Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que pode soar até meio ultrapassada, uma coisa meio 2016, mas eu vou responder tags, que eu acho que é uma forma de vídeo legal. E eu achei algumas tags que tem umas perguntas interessantes, que podem gerar histórias interessantes aqui, então eu resolvi responder. Então tem um site aqui, eu vou lendo as perguntas e respondendo pra vocês, ok? Então vamos começar. Qual foi a sua primeira viagem para o exterior? Bom, muita gente pode pensar que a minha primeira viagem para o exterior foi quando eu vim para Portugal e tal, não sei o que, mas não foi. Vocês nunca iam adivinhar qual foi a minha primeira viagem para o exterior. Minha primeira viagem para o exterior foi para o Paraguai. Exato. Tô achando que eu fui fazer lá? Claro, eu fui comprar um celular novo, porque lá é mais barato, não sou boba. Mas não deixou de ser emocionante. Eu lembro que eu até chorei. Ai gente, que engraçado. Eu lembro que eu cheguei até a chorar quando eu ultrapassei aquela ponte lá do... Como chama? A ponte da amizade entre o Paraguai e o Brasil. E olha que eu fiquei ali na tríplice, entre Paraguai, Brasil e Argentina. Eu fui na Argentina, eu fui jantar na Argentina e depois voltei. Olha que chique, gente. Mas enfim, foi a minha primeira viagem e foi super emocionante. Fiquei 12 horas no carro e tal, mas foi legal, foi legal. Qual foi a sua última viagem e qual será a próxima? Bom, a minha última viagem, para quem não sabe e ainda não viu os vídeos aqui do canal, foi para a Itália. Eu tenho alguns vídeos aqui, se vocês quiserem ver depois, eu deixo aqui no card ou em algum lugar. Enfim, fui para a Itália, quando eu tentei fazer Erasmus, né? Não quer dizer que eu consegui, mas eu tentei fazer Erasmus aí nessa época de pandemia. E fui para Bolonha. Basicamente foi a Itália-Bolonha. Mas eu mesmo assim, eu gostei bastante. E a minha próxima viagem, tomara que dê certo, né? Se Deus quiser, porque ano passado não deu. Vai ser para o Brasil. E eu vou com o Ricardo. Ai gente, vai ser demais. Se a gente for, a gente vai gravar altos vídeos lá, vai ser demais. E sim, a minha próxima viagem vai ser para o Brasil. Qual filme te fez viajar para o lugar que foi filmado? A última série que eu vi, que eu ando agora numa onda assim com a França. Que eu quero ir para a França, que eu quero aprender a falar francês. Então a última série que eu assisti sobre... Não, mentira, eu ainda estou assistindo. Enfim, eu assisti Émeline Paris. Émeline Paris. E, bom, é focado mesmo para mostrar a França e tal. E é uma série bem divertida e gostosinha. Adorei. Também meio que me transportou ali para Paris. E também estou assistindo uma série agora. O Lupin. É Paris, mas aí não é tão focado para mostrar essas coisas. Mas mostra, né? Mostra Paris. Então eu meio que viajei para lá. Mas, gente, tudo que mostra. Sei lá, Itália. Às vezes até que mostra o Brasil. A viagem de volta para o Brasil. É uma coisa assim... Carimbo favorito no passaporte? Portugal, claro, né gente? Portugal. Quais são os três lugares que você ainda não visitou e que estão no topo da lista? Bixi. A minha lista é assim... Um pergaminho. E eu nunca costumo ter os preferidos, né? Os top três ou algo assim. Mas vamos dizer assim, que no momento eu esteja com mais vontade. Quero muito ir para a França agora. Agora fiquei com uma coisa com a França que eu preciso ir lá. Eu também quero ir muito para o Nepal. Não me perguntem porquê, mas eu estou na minha cabeça que eu quero ir para o Nepal. Eu preciso ir para o Nepal. É tipo Nepal, Nepal, Nepal. Eu quero ir para o Nepal. E deixa eu ver um outro... Não sei que outro país eu gostaria. Eu não sei. Eu queria muito ir para a Inglaterra. Um lugar que você sonhava conhecer e que riscou da lista recentemente? Itália. Itália é um dos lugares que eu mais queria conhecer. Não só por... Ah, quero viajar para lá. Mas porque eu tenho descendência italiana. Então é meio que a minha casa ali. É retorno às origens. E eu queria muito e risquei recentemente. Não foi como eu imaginava, né? Mas eu sei que eu posso voltar lá. Então... Uma comida que te lembra uma viagem. Pizza de marguerita. Me lembra instantaneamente a Itália. Porque é o que eu mais comia lá. Porque quando eu fui eu estava meio mal assim de dinheiro. Então eu queria pegar, comer na rua o mais barato que tivesse. Qual era a pizza mais barata que tem lá em Itália? Marguerita. Não quer dizer que não seja melhor. Eu comia marguerita. Então eu sinto o cheiro do manjericão. Já me lembra a Itália. Ah, e outra coisa. Molho pesto. Tipo, vocês devem ter imaginado. Tipo, nossa, eu fui para a Itália. Agora eu comi um monte de molho a bolognesa. Ainda mais se foi em Bolonha e tal. Não sei o que. Primeiro, gente. Lá na Itália não chamamos molho a la bolognese. A ragù. O molho a bolognesa que a gente conhece. Lá em Bolonha chama a ragù. Eu comi tanto isso. O que eu mais comi de molho macarrão lá. Foi molho pesto. Se eu sinto o cheiro de molho pesto quando eu compro aqui agora em Portugal, instantaneamente me lembra lá porque era o que eu comia. Eu adorava comer molho pesto. Qual foi a maior loucura que você fez em uma viagem? Não sei bem se eu fiz loucuras. Mas coisas loucas que aconteceram em uma viagem. Foi quando eu fui para o Brasil. Eu vim para cá, para Portugal, vim morar. Um ano depois eu fui para o Brasil para visitar a minha família, passar as férias lá. E... O que aconteceu? Eu simplesmente cheguei no Brasil de cadeira de rodas. Eu não estava em uma fase muito boa e eu tinha muito ataque de pânico e ansiedade e a coisa assim. E aí imagina, a criatura foi sozinha pegar o avião pela primeira vez. Nunca tinha viajado sozinha porque quando eu viajei para cá, eu vim com os meus pais. Então foi uma coisa assim mais tranquila. E eu nunca fui uma pessoa, tipo até então, até vir para Portugal, nunca fui de estar em aeroporto, pegar avião e tal, essas coisas. E enfim, fui viajar sozinha, morrendo de medo. O que aconteceu? O que aconteceu? Óbvio que a Ana Laura teve um ataque de pânico lá no meio do avião, não conhecendo ninguém, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, para as aeromoças e tal. Só sei que eu fiquei tão mal, eu vomitei, tive dor de cabeça, quase esmaiei, me deram de azepã e eu não dormi mesmo assim e tal. Só sei que eu estava tão mal que falaram assim para mim, olha, você vai ter que sair na cadeira de rodas. E eu não, pelo amor de Deus, eu vou assustar minha mãe se eu chegar assim e tudo mais. E eu falo, olha, ou você sai na cadeira de rodas, ou tem uma ambulância logo ali te esperando enquanto a gente, na hora que a gente pousar o avião. Você escolhe? Ok, cadeira de rodas. Agora imagina, minha mãe estava me esperando ali, no desembarque, pronta para filmar. Pronta para começar a filmar. Quando eu chegasse e aí ela estava ali com o celular. Ela estava ali com o celular. E quando eu chego, eu chego um cara me empurrando de cadeira de rodas. Tipo, eu lembro, ela estava assim, ficou assim. E ela nem conseguiu filmar. Tipo, eu devia ter filmado isso, devia ter filmado isso, porque foi mágico. Mas enfim, essa foi uma das coisas mais loucas que aconteceu comigo em viagens. Mas assim, loucura que eu tenha cometido, acho que eu não sei. Um lugar que você achou que seria maravilhoso e não foi, e vice-versa. Um lugar que eu achei que ia ser maravilhoso, o meu sonho e tudo mais, foi a Itália. Mas assim, não porque não seja, mas porque tudo que aconteceu não foi maravilhoso. E eu também achava que eu ia gostar muito mais da Itália de Bolonha e também não foi assim. E vice-versa, um lugar que... Eu nunca acho que, ah, aquele lugar vai ser ruim, vai ser coisa, vai ser feio. Não, nem vou. Então assim, agora um lugar que eu não esperava tanto e me surpreendeu muito é a Serra da Luzã. Sério, a Serra da Luzã, perfeito. Eu amo, eu amo. A minha sorte é que é aqui, perto de Coimbra. E sério, que lugar lindo. Eu ia até nevo de vez em quando, eu descobri. Eu achava que só nevava lá na Guarda, na Serra da Estrela e assim. Mas aqui na Luzã também nevo, nevoi esse ano. Não fui. Mas sério, é surpreendente, é lindo a natureza ali. Eu sinto uma coisa quando eu vou pra lá. Sério, quando eu tô precisando descarregar energias, eu vou pra lá. Ricardo me leva pra lá, perfeito. Quais atrações turísticas mais te surpreenderam? Quando eu fui pra Itália, eu fiquei maravilhada com as duas torres de Bolonha. É mesmo lindo. E eu subi lá e vi a cidade toda. Senti uma coisa assim. Ainda foi uma experiência que eu fiz sozinha. Então, foi aquela coisa mais do tipo, eu e eu, sabe? Aqui em Portugal. Eu amei o castelo de São Jorge. Eu fui visitar logo que eu vim pra cá. E eu amei. Eu tenho uma coisa assim com castelo. Vocês já devem ter visto, né? Vários vídeos aqui do meu canal é visitando castelos e aprontando nos castelos. Não sei. Eu tenho uma coisa com castelos que eu acho que na outra vida, na vida passada, eu fui uma princesa medieval que gostava de ficar brincando no castelo, correndo igual uma besta. Ah, livraria Lelo? O que é aquilo? A única coisa que eu não gostei é que eu fui num dia que tava cheio de gente. E assim, eu não suporto pessoas, né? Então, em qualquer lugar que elas estiverem, já me riram. Mas imagina a livraria Lelo só pra você, sozinha. Tudo bem, pode ter ali algumas pessoas. Mas sim, tá aquele empurra, o pessoal não deixando você subir porque tá tirando foto na escada e tal. Tipo, gente, eu amei a livraria Lelo. Foi perfeito. Sério, amei, amei. E também o Rio Douro ali no Porto, a Ribeira do Porto, é a coisa mais linda. É tipo o cartão postal de Portugal. Ah, tração turística. A minha faculdade é uma tração turística. Às vezes eu até esqueço disso, mas a minha faculdade é a coisa mais linda do mundo. Eu vi uma faculdade mais linda que a minha. Não tem, não tem, gente. A Universidade de Coimbra é a coisa mais linda. Isso é uma das coisas mais lindas que eu já vi. E eu estudo lá. Ah, gente. Para de se gavar, para de se gavar. Mochila ou mala? Gente, depende muito, né? Depende do tipo de viagem que você vai fazer. Em termos de carregar, também não sei. Porque mochila, se for pesada, não é. Minhas costas, assim, eu tenho 24 anos, mas assim, minhas costas é de quem tem 74 anos. Uma mochila pesada não é uma boa. E mala também, às vezes, é foda, né? Às vezes, tá, é fácil levar só uma malinha e tal. Mas imagina quando você tá com mochila e duas malas. Foi eu em Bolonha, toda perdida. Juro, eu fiz uma academia ali com os braços que, pelo amor de Deus, gente, é difícil. E assim, depende muito do lugar, sabe? Imagina, você vai pro meio do mato. Vai levar mochila, claro. Agora, você vai em um lugar e vai ficar bastante tempo. Você tem que ir de mala, vai enfiar tudo na mochila. Que jeito. Então, assim, é muito relativo. Que lugar você voltaria várias vezes? Itália, com certeza. Se você pudesse morar em alguma cidade do mundo, qual seria? Coimbra. Eu iria pra Roma, fácil. Eu iria pra Londres. Iria também pra Lisboa. Muita gente fala mal de Lisboa. Mas eu iria. Na boa, eu gosto muito de Lisboa. Todo mundo fala, ah, Lisboa ou Porto, qual é a melhor? A maioria fala que é Porto. Eu amo Porto, mas, gente, Lisboa me dá uma coisinha que eu não sei descrever. Eu moraria nas capitais dos países, sabe? Mas, assim, na Europa. Eu sou aquela chatinha que só quer saber de coisa da Europa. Sou eu. Como você planeja suas viagens? Olha, eu vejo se eu tenho dinheiro. Se eu tiver, eu vou. Qual o seu lugar favorito no Brasil? Pra não responder essas coisas tipo, ah, minha casa, minha cidade e tal, não sei o que, vamos falar em termos turísticos. Em termos turísticos, o meu lugar favorito no Brasil, que foi dos que eu visitei, é o Rio de Janeiro. Eu gosto muito da vibe do Rio, mas, sério, é muito gostosa. Agora acabou aqui uma página das tags, agora eu vou fazer a outra. Vamos lá. Viajar sozinho, com os amigos ou com o crush? Ah, gente, com o crush, né? Ainda mais com o crush, que eu tenho a coisa linda. Eu acho que viajar com muita gente também não é legal, porque cada um quer fazer uma coisa, fazer um horário e tal, às vezes não dá muito certo. Viajar sozinho também não curti, muitas das vezes que eu viajei sozinho, tipo, pequenos momentos eu curti, mas em si não curto viajar sozinho. E outra coisa que eu gosto muito é viajar com a minha família, eu adoro. Sempre viajei com a minha família, tipo, foram os que eu mais viajei, tipo, foi sempre muito divertido, a sua família. Então, sei lá, eu gosto, gosto bastante. O objeto mais bizarro que você já levou na mala de mão? Hum, nenhum. Não vou dizer bizarro, mas uma coisa bizarra que aconteceu é, a gente não pode entrar com comida no avião, certo? A gente tem que jogar tudo fora, bebida, comida e assim. E eu, quando fui para a Itália, eu consegui levar bolachas na minha mala de mão. E eu fiquei, tipo, como assim? Eu esqueci a bolacha lá, né? Mas aí tudo bem, eles pegam a bolacha, guardam lá, espero que não joguem fora, dê pra alguém comer, porque, né? Era uma bolacha fechadinha e tal. E a bolacha passou. Passou algum perrengue com a mala? Hum, não, acho que não. Minha mala nunca foi extraviada, nunca deu o limite de peso, né? Nunca chegou ao limite de peso. Não sei, perrengues com a mala é mais... Nunca quebrou também. Acho que não, olha, sorte a mim. Sinal que isso vai acontecer igual. Alguém já pediu pra você trazer algo muito estranho da viagem? Por exemplo, berimbau. Nossa, vou fazer um berimbau, vou pra África trazer um berimbau. Deixa eu ver. Já pediram coisas pra mim? Eu lembro que teve alguém, não lembro quem foi, mas falou assim pra mim quando eu tava vindo pra Portugal, pra eu ir visitar o túmulo de Camões e trazer uma pedrinha de lá. Weird. Você já ficou bêbado com as bebidas do frigobar? Gente, eu não tenho dinheiro pra isso não, ficar bêbado com bebidas do frigobar. No hotel, você prefere academia ou bacon no café da manhã? É sério. Eu preciso responder? Tem alguém que tem uma resposta diferente? Do que bacon no café da manhã? No hotel, você prefere aula de yoga ou uma balada no lobby do hotel? Gente, baladinha, com certeza. Você já entupiu o banheiro de um hotel? Já. Sabe aquelas viagens que a gente faz pro NR, o NR Acampamento? Quase todo mundo faz isso na oitava série. Tava no refeitório, comemos demais. Eu comi demais, como sempre, né? E aí eu cheguei no quarto, fui correndo antes de todo mundo e... Caguei toda ali e tudo mais. E ficou entupido o vaso, ficou um cheiro horrível, gente. E aí depois todo mundo chegou. E aí perguntaram, ai, que horror que eu fiz isso. E eu toda fazendo uma peste, tipo, ai, então eu cheguei aqui, já tava esse cheiro horrível, não sei o que. E ainda culpei outra menina, gente. Olha que pecado. E eu falei, ai, mas olha, fulana ali, ela tava aqui no banheiro e tal. Ela veio aqui antes que eu vi ela entrando e tal, não sei o que. E eu acho que foi ela que culpei a menina, gente. E eu que caguei no banheiro todo. Já acordou sem saber onde estava? Não, não. Ainda não. Quem sabe um dia. Você deve pagar por algum dano no quarto do hotel? Não, não. Eu sou bem comportadinha, eu não gosto de quebrar as coisas. Qual o maior perrengue que você já passou em uma viagem? Eu acho que foi essa coisa da cadeira de rodas, quando eu fui pro Brasil. E também passei muitos perrengues na minha viagem pra Itália, pra Bolonha. Tipo, faltou dinheiro, eu não me planejei muito bem. Fiquei num lugar onde as pessoas não me tratavam muito bem. Perrengues, perrengues da vida, de primeiras viagens, pra fazer a gente ficar forte, né, com as coisas. Se tivesse que escolher uma última viagem, para onde seria? Ai, não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Ó, última viagem? Pra Itália. Qualquer lugar pra Itália. O que você não deixa de comprar em uma viagem? Gente, por incrível que pareça, eu nunca deixo de comprar souvenirs. Eu amo souvenirs. Todo mundo fala que é a coisa mais idiota, mais nada a ver, ninguém gosta de ganhar souvenirs. Eu amo, eu adoro souvenirs. O que mais te irrita em uma viagem? Pessoas. Qual parte da viagem você não mostra nas redes sociais? Quando eu não tô passeando, óbvio. Porque o legal da viagem é a gente ver os passeios e as coisas assim, tipo, eu não vou filmar eu acordando. Já teve algum amor de viagem? Já. Ai, que bira. Quando eu fui pra NR, aquela viagem lá que eu já falei do acampamento, eu não sei o que me deu lá, que eu me apaixonei por um menino que foi no baile comigo. Ele foi tão, tipo, cavaleiro e tal, e eu ficava apaixonada por cavaleiros e tal. Eu não gosto de meninos que sejam brutos e tal, tipo, ai, quanto mais fizer em mim, mais eu gosto. Não, eu não fui uma pessoa assim, eu gostava mesmo de gentlemen, entendeu? E ele era um gentleman. E, nossa, eu fiquei apaixonada por um menino, eu não suportava que no dia seguinte eu ia embora. E aí eu lembro de todo mundo chorando e tal, porque é aquela choradeira, né, quando faz a fogueira na NR, não sei se ainda é assim até hoje. E aí todo mundo vai embora, ele não quer se despedir porque a gente faz muitos amigos e tal. No meu caso eu não fiz amigos, né, fiquei com os meus amigos mesmo da escola, mas fiquei apaixonada desse menino. Ai eu chorei tanto e o menino, tipo, só querendo entrar no ônibus, tipo, me deixa, meu, ok, já foi. E eu chorando, não, que vergonha, que cringe. Você usou algum aplicativo de relacionamento em viagem? Tinder, Happen, Grindr, não, não, nunca fui muito de usar aplicativo de relacionamento, muito menos em viagem. Gente, viagem eu quero viajar, não quero pegar ninguém. Já chorou no aeroporto? Gente, quem nunca, né? Seja de felicidade, seja de tristeza, de saudade, de medo, já chorei de todas essas coisas. Chorei muito quando eu vim pra cá, pra Portugal, de emoção, de estar vindo aqui e realizar meus sonhos, gente, que benção, né. Então eu chorei muito, chorei quando o avião tava decolando, chorei quando o avião pousou, chorei quando eu cheguei no aeroporto. Ai, perfeito. Mas também já chorei com medo de viajar, chorei igual uma doida quando eu fui pra Itália, eu tava cagando de medo, gente. Sério, eu tinha muito, muito medo. Também fui pro Brasil porque eu fiquei triste de deixar o Ricardo aqui. Chorei todas as mais variadas coisas. Acho que eu quase sempre choro em aeroporto, porque é uma coisa que me emociona muito. Andar de avião, ir pra outro país, ir pro aeroporto, é uma coisa muito... Só que a pessoa que devia tatuar aquele aviãozinho assim, que é um pulso. Já viajou de ressaca? Já. Ai, gente. Acho que até que eu já contei essa história aqui no canal. Quando eu tava conhecendo o Ricardo, eu queria muito sair de noite, um dia que a turma toda ia sair, pra, não sei lá, ia sair à noite e tal, ir pras discotecas e tal. E eu queria muito ir, só que no dia seguinte eu tinha que acordar super cedo e ir pro Porto sozinha de novo, olha lá. Tinha que pegar um comboio pra ir pro Porto, pra resolver umas coisas, os documentos meus aqui, né, porque eu tinha acabado de chegar em Portugal. E era só no Porto que dava pra resolver. Só que eu não queria deixar de ir, porque eu queria sair com o Ricardo, eu queria me jogar pra cima dele, o que é que é isso? E eu falei, não, eu vou ir, não bebo nada, não fico comportadinha e depois consigo ir pro Porto e tal. Gente, quando você fala que não vai beber, é aí que você bebe, né? Então é o que aconteceu, deu logo de manhã, eu não dormi quase nada, aí acordei, fui, peguei o comboio, gente, fui pro Porto, tava tudo que eu queria era dormir. Assim, não passei mal nem nada, mas sabe quando você bebe demais e aí quer dormir? E fui assim, e fui, acordava, e a cada paragem do comboio eu acordava, tipo, ai meu Deus, eu já tô no Porto, não. Aí quando eu cheguei lá eu fiquei super cansada, aí foi um dia super cansativo, então foi meio que uma restaca. Qual a história mais bizarra de quando perdeu o voo? Ah, gente, essa pergunta é perfeita e eu posso responder ela num vídeo que já tem aqui no canal, vou deixar aqui no card, que é quando eu fui pra Itália e perdi o voo e deu um barraco no aeroporto e tal, eu não vou nem contar aqui, eu vou deixar vocês assistirem o vídeo. Uma cidade para tatuar. O que, tatuar uma tatuagem da cidade? Não sei, qualquer coisa na Itália. Em qual cidade você tatuaria? De novo? Ah, gente, qualquer cidade, tendo tatuador bom? Lindo, perfeito. Você leva algum amuleto na mala? Ah, sim, eu levo, não é meu, é da minha sogra. Ela sempre, sempre que eu vou viajar, ela me dá um terço dela que ela tem e ela fala que vai me proteger, que vai me fazer bem, que não vai me deixar ficar ansiosa, nervosa, sempre pede pra eu levar, é um amuleto que eu levo sempre. Lembro quando eu fui pro Brasil, ela falou assim, põe debaixo do travesseiro um terço que aí você vai conseguir dormir todas as noites. E dito e feito, gente, dito e feito. Então esse é um amuleto que eu sempre levo, porque ela sempre me lembra, tipo, ó, leva, você vai viajar, leva. Qual o melhor destino para encher a cara? Ai, gente, qualquer destino, estando com as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, qualquer bar bom. Um lugar que tenha bares legais, não sei. O que você não espera encontrar em um quarto de hotel? Outras pessoas. Já levou algo de recordação do hotel? Ah, recordação não, né, mas levei pra usar mesmo, eu levo tudo, sabonete, o champuzinho, as coisas que tem, eu levo tudo, gente. Tá ali pra oferecer, eu levo mesmo. Nossa, quantas perguntas, até cansei. Ui. Bom, gente, então foi isso. Essa foram algumas perguntas de tag viagens, adorei responder tags, achei super legal. Acho que eu quero fazer mais isso aqui no canal, de outros temas. Se vocês tiverem sugestões de tags aqui pra eu responder, de temas que tenham a ver comigo e aqui, com as coisas que eu falo no canal, gostei, achei bem legal, sugiram aqui pra mim. Se vocês têm alguma história engraçada, né, de algumas das perguntas aqui, imagina eu fazendo essas perguntas pra vocês, né. Pediram alguma coisa estranha pra vocês, vocês já viajaram de ressaca, qualquer coisa assim. Respondam aqui se vocês tiverem alguma história engraçada, que eu vou adorar, sabe, eu adoro histórias de viagem. Se vocês tiverem mais algumas sugestões de vídeos e coisas e tudo mais, deixem aqui nos comentários, ok? Então é isso, um beijo e até a próxima.